A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente utiliza o esquema de Fórmula 1 para abrir um leque e fazer histórias universais, onde você pode usar temas universais, onde você pode usar conflitos cotidianos, uma criança que tenha problema na escola, que tenha problema com os pais. A coisa principal que o Ayrton queria passar através do Seninha era a vida saudável, que diz respeito ao esporte, a se alimentar bem e a cuidar do corpo. E ele queria passar também o conceito de família, que para ele a família dele sempre esteve em primeiro lugar. Nós já sabíamos dessa preocupação dele, porque era uma preocupação nossa também.